Há 15 dias atrás eu encontrei um cara muito louco. Bom, esse sou eu em Floripa. Faz 4 dias que eu tô aqui. E faz 3 dias que eu conheci o cara que é dono dessa casa. E faz 2 noites que eu tô dormindo aqui. Mas isso não interessa. O interesse é que eu tô procurando. E eu também tô com fome. Eu acho que é a... Quem era? Comida, né, velho? Comida, mano. Definitivamente não é 4,55. Bora! Esse maluco aqui... Faz quantos dias que a gente se conhece, mano? Acho que 3. 3 dias. A vizinha assim, ó. Ela precisava tirar o carro. Assim, ó. E tu tá na casa de quem? Aí eu assim... Supletivo, supletivo. Faz 2 dias que eu tô na tua casa, mano. 2 dias na casa. Tá, não tá fácil. Olha só. Sobre a Karol. Vamos fazer o que, amor? Quebrar tudo. Tá, vocês já entenderam. Tá tudo certo. O que que eu tô fazendo aqui? Vini, o que que eu tô fazendo aqui? Fala pra galera. Cara, você tá mapeando como é que você vai explodir a mente desses caras, velho. Explodir. Não, isso aqui tá... Tá uma loucura isso aqui. Tá uma loucurão, mano. 2 dias, eu já tô vendo muita coisa. Vocês vão ver que... Isso é louco. Se preparem. Procurando. Eu tô procurando. Acabou de chegar no escritório secreto, velho. Escritório secreto. E aí? Qual é a ideia? Daí você já começar a entender como é que vai funcionar todo esse processo de mudança que a gente tá provocando. E aí pra vocês entenderem, vocês têm que conhecer um cara. Tipo, assim, são vários caras, na real. Mas esse cara é muito importante vocês entenderem. Sacou? Bom, eu fui desafiado pelo cara que eu vou mostrar pra vocês a fazer a melhor live da minha vida pra uma galera que tá realmente com fome de explodir. E aí, nesse momento, vocês podem ver que a minha cabecinha tá balançando porque eu fico concentrado, escutando som massa enquanto eu vou escrevendo. Enfim, esse é o escritório secreto que tem essas pessoas secretas que eu quero apresentar pra vocês. Vamos dar. O cara que eu tô, queria mostrar pra vocês, ele não tá aqui agora. Mas é que eu vou mostrar pra vocês, já que a gente tá num vlog, né? Mostrar o ambiente que eu estou aqui. Já que tudo é muito novo ainda pra vocês e pra mim também. Essa sala aqui é uma sala bem grande. Tá chegando gente ainda. A gente tá se programando, se organizando aqui. E o que eu quero mostrar pra vocês é esse negócio aqui, ó. Essa visão. Cara, eu amo. Vocês sabem que eu curto muito a natureza e os seus animais e as suas... E eu curto muito essa parada aqui, mano. Olha que lindo. E, enfim... Não vim nem tá ali ainda. Mas, enfim, essa tarde foi uma tarde bem... bem importante porque eu tô escrevendo uma resposta de um projeto que eu vou criar. e ele tá tendo base numa pesquisa que eu fiz com mais de 100 pessoas. Inclusive pessoas que seguem a Ciência do Mundo. E eu quero fazer uma parada muito massa pra realmente explodir. Sacou? Essa é a parada. 2021. Explodir. Então, o que a gente tá fazendo? Cara, fiz a pesquisa. A gente tá vendo, tipo... Quebrando a cabeça. E aquela parada. Chega a doer, velho. Tô dormindo cansadão. E isso é muito massa porque a minha energia diária tá aí sendo bem usada. E o que eu posso dizer pra vocês é que hoje à noite vai ser um... Eu vou estar compartilhando com uma galera que faz parte desse novo projeto também. De um novo projeto que eu tô entrando. Então, a gente tá tudo sim em adaptações. E eu achei justo passar isso pra vocês. E vocês sabem por que eu passei isso pra vocês? Vocês sabem por que eu tô passando isso pra vocês? Eu já vou falar já, já. Mas eu ainda tô procurando, mano. Esse é o momento que eu tava preparando pra apresentar o conteúdo que eu tinha escrito naquela tarde. E... O que eu tava sentindo... Era isso aqui, ó. Meu coração tá acelerado. E... Eu queria muito estar fazendo isso. Muito mesmo. E a parada é que quando a gente vai destravar uma parte que a gente não tá confortável e tudo mais, isso acontece. Nosso coração acelera. Aquela ansiedade. Mas... Eu sinto que eu tô num lugar certo, na hora certa, fazendo o que eu deveria estar fazendo. Sacou? Isso é muito doido. E... Enfim, vou entrar com a gurizada agora. E a meta é explodir a cabeça dessa gurizada. Eu tinha acabado de fazer a melhor live da minha vida. E aí, eu fui sentar ali e acabou chegando o cara que eu queria mostrar pra vocês. E deu tudo certo. Que aí, vocês vão agora vão poder, de fato, poder conhecer. Eu achei o cara aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso aí, mano. E aí? Porra, cara. Tu é brabo, bicho. Pô, quero apresentar pra vocês o Henrique. E aí? Irmão, faz quanto tempo que a gente se conhece? Cara, velho. Eles têm uns 15 dias, no máximo. Olha só. Uns 15 dias. E pro cara ir na minha casa, jantar em casa, por mais que é hambúrguer, né? Ó, os bichos estavam aqui, a sociedade, toda a parada. Vocês não me deixaram embora por quê, mano? Eu falei que eu ia vazar, mano. Por que vocês queriam ajudar a parada? Qual é a parada? Há 15 dias atrás, eu encontrei um cara muito louco. E esse cara me conquistou por aqui, ó. O que ele tem aqui, ó. E ele vem comprovando com a ação dele, o dia a dia, o quanto ele é brabo, bicho. Sério, ó. É só olhar aqui os comentários. Mano, é o seguinte... Aqui a aula que... A aula que ele deu, ó. Cadê, ó? Olha os comentários, bicho. Depois você tem que rolar e passar isso daqui pra galera ter uma noção, porque... Cara, tu impactou demais a vida da galera. Mano, é o seguinte... Nós estávamos a 600 dias acordando, e aí a galera fala que o cara não sabe, que... Mano, é o seguinte... Nós estamos só começando. Nós vamos fazer o arregaço. Nós vamos... Olha só, o Vini já está alinhado. O Vini... Ó, o Vini já está alinhado, ó. O Vini perguntou... Eu perguntei qual era a meta do Vini. Aí ele falou... Aí ele perguntou qual era a minha meta. Qual a minha meta 2021? E aí o que eu estou procurando? Estou procurando gente que quer explodir. Só cola junto com nós. Agora... Agora é 5 da manhã. Oxe, é... Vixe, 5 e 5 agora. E agora eu vou pra dois lugares. Mano... Quanto que vale essa parada aqui, mano? Play. O João foi o cara que mandou essa mensagem lá em 2017. Pô, queria muito te conhecer. Eu te acompanho desde quando começou a postar vídeo nos Estados Unidos. E a energia positiva que tu passa sempre nos vídeos é irado. Coração foi sem querer. KKKK. Daí, João? Foi bate e volta? Eu estava em Floripa e aí eu não consegui ver ele. Enfim... Ele sempre falou pra eu ir lá e eu fui lá, irmão. Mesmo que quase 3 anos depois. Oficialmente agora... Masterchef, irmão. Pô, ninguém nunca fez um ovo tão bom quanto esse ovo aqui. Véi, olha só. Olha só, véi. Tá fazendo um ovo especial, café da manhã. Cientista do mundo, velho. E não é nem 8 horas ainda. Não, mas não é 8 horas faz tempo. Deixa eu ver que horas eles são aqui. 7h14, mano. 7h14, mano. Quem é que tá fazendo ovo nessa hora? Quem? Tu acha que no mundo deve ter umas 5 pessoas que devem estar batendo ovo? Aí, antes de fazer a última coisa e mais importante, eu lembrei que eu tinha que gravar um podcast. Aí, eu decidi. que é um novo quadro, que é o podcast dentro do carro. Cientista do mundo. E aí, foi onde eu tava gravando. E depois... Vou fazer a coisa mais importante. Fechou. Agora fechou. Chega de vida. Chega de vida. Vamos fazer o que, mano? E quebrar tudo. Tá. Meta pra 2021. Quebrar tudo. Explodir. Qual é a meta pra 2021? Explodir. Explodir. Boom! Faz boom! Boom! E aí, E aí, E aí, O que é isso?